Oi gente, tudo bom? Eu sou a Mocinha e hoje eu vou te ensinar a fazer duas receitas de sorvete caseiro vegano. Um de sorvete ninho, leite ninho, vegano, claro, e uma outra de chocolate. Vai ser super fácil porque a gente vai usar a mesma base, a mesma receita, a gente só vai finalizar de formas diferentes. E ainda vou te ensinar a fazer uma caldinha de chocolate muito fácil, rápida, barata e deliciosa pra servir junto. Começa colocando em uma tigela grande da batedeira 200ml de leite condensado, pode ser o caseiro que eu já fiz várias vezes aqui no canal, que basicamente é água quente, açúcar e o leite em pó da sua preferência. Ou então algum leite condensado de lata mesmo, pode ser de soja ou de coco. Aqui eu vou usar um leite condensado de coco que eu comprei pra experimentar e eu não gostei, então eu vou usar em alguma receita assim, enfim, com outros ingredientes, pra eu não sentir tanto o sabor mais puxa desse leite condensado. 500ml de leite vegetal gelado e use um leite que você goste do sabor, porque essa vai ser a base do nosso sorvete. 1 terço de xícara de açúcar, 1 colher de sopa de emulsificante, 1 xícara do leite em pó da sua preferência, eu sempre te indico usar o leite de soja, aquelas latas mesmo, tipo fórmula infantil ou composto lácteo que a gente encontra em farmácia, supermercado, ou o leite em pó de coco, tá bom? E aí vai ser o nosso ninho vegano, ou seja, um leite em pó vegetal que não venha da vaca. Bate tudo na sua batedeira até ganhar volume e fica bem fofinho. Despeja a metade em uma travessa. A outra metade, coloca 2 colheres de sopa de chocolate em pó ou cacau em pó. Bate mais um pouco. E despeja numa outra travessa, que eu acabei usando uma travessa de bolo mesmo, porque eu não tinha outra travessa de vidro que fosse assim menor. Leva para o seu congelador por pelo menos umas 4 horas. A calda de chocolate eu já fiz aqui várias vezes e eu amo. Coloca em uma panela 250 ml de água, açúcar, e cacau em pó ou chocolate em pó. Mistura tudo em fogo médio para médio alto, deixa tudo isso reduzir e borbulhar por mais ou menos uns 5 minutos. Quanto mais tempo essa calda ficar na panela, mais ela vai reduzir, mais cremosa fica. Quanto menos tempo ficar, mais líquida. Se você está gostando desse vídeo, deixa o seu joinha, compartilha também nas outras redes sociais, se inscreve, dá um like, isso, tchau, e ativa o sininho de notificações. Pergunta, falando em sorvete, qual é a sua estação do ano preferida, o verão, primavera, o outono ou o inverno? Comenta aqui pra mim. Eu gosto muito do outono e da primavera, porque não é nem tão quente, nem tão frio, e a natureza fica linda, as flores, as folhas, enfim, e você? Comenta aqui pra mim. Eu gosto de servir o sorvete com a calda ainda quente, fica uma delícia. E aí Tchau, tchau. Faz, mente depois o que você achou e até a próxima. Tchau.